E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Knavalatec. No vídeo de hoje a gente vai colocar à prova o desempenho máximo do Galaxy S20 FE, versão com Snapdragon 865. A gente vai ver como é que esse chipset top de linha do ano passado vai sair com os jogos que eu trouxe hoje. Será que ele vai conseguir rodar tudo no máximo sem nenhum tipo de problema? Cara, a expectativa é grande porque a gente tem o Snapdragon 865, mas vamos ver isso agora na prática. Sapeca a vinheta. Se em qualquer momento desse teste você se interessar pelo Galaxy S20 FE, tem o link dele aqui na descrição. Eu indico ele de olhos fechados, já tem vídeo dele aqui no canal falando sobre todas as qualidades dele e por que eu acho que ele é o aparelho custo-benefício de 2021. Então se você quiser assistir eu vou deixar nos cards aqui de cima. E galera, o primeiro jogo aqui do teste vai ser o Asphalt 9, tá certo? Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho o brilho. Agora eu vou aqui em configurações para eu realmente mostrar para vocês que a qualidade gráfica dele está na alta qualidade. Vamos voltar aqui e dar início à primeira partida. Mas primeiro eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Vou dar um clique. Olha só a fluidez aí do jogo. Está rodando de boa em 60 FPS. Não tem nem o que discutir. E eu não estou com a opção de taxa de atualização em 120 Hz ativada não, tá certo? Até porque galera, sinceramente, esse jogo aqui só roda até 60 FPS se eu não me engano. Posso testar errado, mas se eu não me engano é até 60. Então não faz sentido colocar em 120. Vai só fazer a bateria drenar mais rápido e eu não vou ter os 120 FPS. Então bora lá começar. Vamos começar aqui. Vamos na primeira corrida. Vou escolher essa corrida aqui. Galera, eu estou jogando aqui abaixo do ranking, tá certo? Então é normal se eu perder. Vou tentar pegar aqui, ó, nitro. Ih, cara, essa corrida aqui é muito difícil. E outra, né? Eu estou olhando aqui pela tela do smartphone que eu estou gravando. Esse vídeo, que no caso é um iPhone 11. Então fica menor a tela para mim, ó. Vou fazer um drift aqui. Jogar aqui de lado para pegar. Epa, tem uma curva danada aqui nessa parte. É bem complicado aí. Tem jeito, galera. Não consegui tirar em segundos, ainda foi muito. Mas como vocês podem ver, rodando a 60 FPS. Se rodar a 60 FPS, consegue renderizar todos os gráficos, tá certo? Com a máxima fluidez possível. Esse jogo não tem o que conversar. No S20 FE ele roda tudo no talo. Vamos agora para o próximo jogo. E o próximo é justamente o COD Mobile. Vou colocar aqui, ó, nas configurações. Para vocês verem realmente a qualidade gráfica. E aqui ele vai até o gráfico muito alto e FPS no máximo, tá certo? Não sei se tem a opção de gráfico no máximo. Ainda não peguei um tão potente quanto o Galaxy S20 FE com Snapdragon 865. Então não sei se tem essa opção, né? E no caso ela iria rodar no Snapdragon 888. Mas, cara, já podemos esperar um melhor desempenho possível. Vamos lá, começa aqui uma partida. Eu vou jogar um multiplayer. Só gosto de jogar ele. E já começou aqui, galera. Bem complicado aqui para mim, cara. Porque fica tudo muito pequeno. Ó, eu vou ter que olhar de lado. Não tem como. Olha, esse jogo é curto demais. Epa, vou carregar aqui. Estou abaixado, né? Ah, ladrão. Soltaram. Acho que foi uma granada, galera. Espero que a visibilidade esteja boa aí para vocês. É, realmente. Se eu quiser jogar melhor, eu tenho que fazer esse esquema aqui. Porque realmente não dá, cara. Se ficar olhando assim... Ah, toma, ladrão. Se ficar olhando assim, fica difícil para mim. Epa, eu vou aqui por trás. Vou abaixadinho. Ver se tem alguém aqui. Vou ficar aqui só na minha. Ver se aparece alguém. Eita, ladrão. Olha aí, ó. Ah, cara. Morreu os dois. Estou enferrujado, galera, nesse jogo aqui. Para mim estar melhor, estou bem enferrujado. Eu vou agora entrar aqui por dentro da casa. Mas o importante é isso aí, ó. Gráfico no máximo. Eu vou pegar aqui. Consegui me abaixar. Epa, toma. Já recarreguei. Vamos para cima. Eu vou entrar nessa aqui. Olha aí quantos eu vou pegar. Olha aí. Eu então vou morrer, cara. Consegui recarregar. Ah, não deu, cara. Depois que vem para recarregar, fica complicado. Estamos ganhando de 27 a 16. Show de bola. Eu vou por dentro aqui de novo. Tomara que eu não tenha surpresas. Ó, eles sempre estão indo por lá. Então a gente vem por aqui, ó. Eu vou me agrupar com a equipe. Ladrão. Toma. Eu vou recarregar agora. Deixa eu chegar abaixadinho por aqui, ó. Já tem um lá, só que ele está invencível. Ele entrou por aqui. Eu vou a caça. Toma. Já subi aqui. Opa, já passou um por aqui. Ele está invencível, mas peguei agora. Os caras são muito ruins, porque eu estou fora de forma nesse jogo. E ainda estou conseguindo dar um trabalho danado, ó. Você vê que a minha movimentação é até de forma errada. Olha aí o tanto de tiro que eu estou errando, cara. Os caras estão correndo, que é isso, velho. São bots. Só pode ser bot. Não tem como. Dando as costas para mim atirar. Vou ficar escondido aqui e vou esperar, ó. Não, ó. Ai, cara. Os comandos são muito ruins, cara. Consegui matar. Quem vir agora eu vou jogar um... Sei lá como é o meu nome isso aqui. Drone, é o drone, ó. Ah, cara. Dei bobeira. Eles são muito ruins, são muito ruins. Eu dei bobeira porque... Eu sou teu aquele drone perseguidor, né? E daí o cara estava invencível. Mas a gente conseguiu ganhar a partida. Vamos lá para o próximo jogo. Eu realmente faço o teste de jogos por vocês, cara. Para me mostrar o desempenho do jogo. Mas pense numa coisa para me odiar. Cara, eu odeio isso. É quando eu abro o jogo para fazer o teste. E aparece uma atualização. Agora eu vou ter que parar a gravação. Esperar isso aqui terminar para eu poder voltar. Isso aqui é altamente irritante. Galera, agora a gente vai testar o Fortnite. Um dos jogos mais pesados para Android. Eu vou clicar aqui, ó. E vou na opção configurações. Para a gente ver a questão da resolução. FPS. O FPS dele vai até 30. Está certo? Já está acertado nisso. Qualidade gráfica está no automático. E ele escolheu o último gráfico, né? Que é o épico. E resolução 3D está aqui em 74%. Eu não vou mudar nada. Vou deixar aqui em mostrar FPS. E vamos agora jogar uma partida aqui do Fortnite. Ó galera. Essa daqui é a resolução. 30 FPS. A sombra. O gráfico. Está tudo bacana aqui no lobby. Mas uma coisa eu pude observar. Não é a primeira vez que eu teste Fortnite. Já testei algumas vezes em outros dispositivos. E o que dá para perceber é que o jogo é sim mal otimizado para os aparelhos. Olha lá o reflexo bacana na água. E a gente está aí ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Vou focar aqui ó. Está vendo ó. 30 FPS. Com as atualizações está melhorando. O que da última vez estava pior. Mas está aí ó. Caindo ó. Essa parte aqui ó. Está em 30. Se eu mexer ele fica oscilando ó. 30 FPS. Depois ele cai para 20 e pouco. Deixa eu ver se eu caio ali naquele. Setou para eu me pegar logo uma arma. Ou então aqui né. Deixa eu ver se eu consigo cair aqui ó. Onde tem esse monte de casa. Acho que fica bem mais fácil para mim. Consegui. Cadê a casa. Pronto. Eu quero ir para ali ó. Vamos ver se eu vou conseguir descer. Não é boa. Olha aí a taxa de FPS. O Fortnite ele facilita a nossa vida por isso. Porque no próprio jogo tem a contagem de FPS. Coisa que eu queria em outros jogos também. E infelizmente eu não tenho. Descemos aqui. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Peguei algumas coisas. Eu não tenho o costume de jogar esse jogo aqui de jeito nenhum. Ó. Já peguei o que foi. Acho que é um taco de beijo. Ou sei lá o que é esse aqui. Vou tentar pegar algumas coisas. Pegar esse aqui. Porque eu estou sentindo falta realmente de arma. Porque pelo visto aqui cara. Eu já estou tomando tiro ó. Já estou tomando tiro. Eu queria pelo menos uma arma cara. Não sei nem como é que eu uso isso aqui. Nada, 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 nada. Ó. Viu o travamento ó. Certo. Acontece. Eu já percebi. Cara. Se acontece no Snapdragon 865. Com certeza deve acontecer também em dispositivos com o processamento inferior. O Fortnite S é minha opinião. Ele é bem mal otimizado. Eu não gosto de jogar ele. Estou jogando aqui só para vocês verem. Como é a jogabilidade dele aqui no Galaxy S20 FE com o Snapdragon. Cara, PSK. Sério mesmo. Eu quero pescar. Eu quero uma arma. Nada de achar mesmo. Olha aí ó. Tá vendo ó. Ele dá uns travamentos. Não dá. Tem queda de FPS. Tá a 30 ó. Dependendo da movimentação. Se for um pouquinho mais brusque e tal. Ele vai para 20 e pouco FPS. 24, 25. E aí fica naquele processo de oscilar. Vou descer aqui. Cara. Galera. Eu testo mesmo por conta de vocês. Mas. Eu não tenho noção de nada. Sabe o que é de nada desse jogo? Sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas. Comparado ao gráfico aqui da versão mobile. A versão com PC. De PC na verdade. Eu achei a de PC bem superior. O que é normal né. Que. A gente compara assim. Para ter pelo menos uma ideia. Mas claro. O computador ele vai ter ali. Um desempenho a mais do que. O smartphone. Mas olha aqui galera. Olha o reflexo aqui ó. Gostei bastante. Vou nadar aqui um pouco. Já anoiteceu. E basicamente é isso galera. Eu não sei jogar esse jogo. Queria mostrar para vocês. Como é aqui o processo. E é isso aí. E aí. O que você achou do desempenho do Galaxy S20 FE. Rodando esses jogos pesados. Deixa aqui no campo de comentários. Se você gostou. Se deveria ter rodado mais liso. Qual é a sua opinião. Eu quero saber. Para você ter um contato mais próximo comigo. Inclusive ter as novidades do canal em primeira mão. Me segue no Instagram. Arroba Vila Tech. Para economizar suas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto. E ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.